Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, minha família querida do canal Adriano, a voz dos que não falam, sofredores, mas vencedores da fé, vítimas, mas também sobreviventes, sim, sobreviventes da Watchtower, das testemunhas de Jeová, como muitos conhecem esta organização. Sejam bem-vindos um dia mais aqui conosco para poder analisar algum assunto que possa ajudar você. Você que já saiu desta organização, a estar convencido de que fez e tomou a melhor decisão. E também a ajudar aqueles que ainda estão lá dentro, enganados, e que por algum motivo poderão assistir este canal e este vídeo. Por isso é importantíssimo que vocês que já tem o costume de assistir este vídeo, este canal, compartilhem este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like, faça isso, por favor. Desta maneira você estará colaborando para que esta mensagem chegue a mais pessoas e elas possam despertar para o engano religioso das testemunhas de Jeová e poder despertar sua mente e sua maneira individual de raciocínio para poder servir a Deus da melhor maneira e não enganado dentro de uma seita que o que faz é dominar a vida e o cérebro das pessoas. As testemunhas de Jeová têm a fama de pregarem por aí um futuro melhor, uma felicidade familiar. E quando nós, que vivemos lá toda a nossa vida, despertamos, nos damos conta que esta organização o que faz é colocar ideias tão tatuadas no cérebro das pessoas, que faz com que elas, em prol deste falso amor a este Deus mentiroso que eles pregam, chamado Jeová, que nem é o nome de Deus isso aí, comprovadamente, este chamado Deus domina tanto o cérebro dessas pessoas que eles são capazes de desprezar famílias, abandonar maridos, abandonar esposas e filhos em prol de obedecer aos líderes sectários desta organização que dizem falar em nome deste Jeová. Eles assumem um papel como de mediadores entre este Jeová e vocês, os adeptos das testemunhas de Jeová. Em João, capítulo 14, versículo 6, ali nosso Senhor e Salvador Cristo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode se aproximar ao Pai se não é por meio dele, Cristo. Então, ali fica claro que o único mediador entre Deus, o Todo-Poderoso, aquele que a Moisés disse eu sou o que sou, ele mesmo disse e autorizou a que o único mediador que existe entre a humanidade e ele é Cristo. Ninguém pode ocupar este lugar, ninguém em absoluto. Este corpo governante das testemunhas de Jeová vem suavemente tentando colocar a ideia de que este corpo governante é o mediador entre os homens e Deus. Como, por exemplo, na Bíblia deles, em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 20, em 2 Coríntios 5, 20, aqui desta tradução deles, se nós abrimos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 20, notem, é a única tradução existente que coloca esta palavra substitutos de Cristo. aqui, porque eles estão afirmando que este corpo governante, os líderes que estão lá nos Estados Unidos, aqueles nove senhores, para não falar outra coisa, eles dizem que serão os representantes de Deus na Terra e que ninguém pode ganhar a salvação se não estiver sujeito às ordens e instruções que dão estes nove gagás que estão lá em Warwick. Isso significa que eles estão tentando colocar na mente dos incautos, dos seus adeptos, a ideia de que os mediadores entre os adeptos e Deus são eles. E como que eles estão fazendo isso? Por suavemente colocar que eles são os substitutos de Cristo. Eles dizem que lá no primeiro século, eles inventaram essa história de que existia um corpo governante. Tanto é assim que na Bíblia, edição de estudo em inglês deles, eles já dizem na nota abaixo que havia um corpo governante no primeiro século. Já está na Bíblia de estudo em inglês, na nota abaixo, que existia um corpo governante no primeiro século. Já começaram. Já colocaram nas notas a palavra corpo governante na edição de estudo em inglês. Não vai demorar muito. Eles vão colocar na tradução corrente, ao público e aos adeptos, a palavra corpo governante. Não vai demorar muito. Eles já estão amadurecendo essa ideia. Escrevam o que eu estou dizendo. Isso não tardará muito tempo. E aqui, na tradução deles atual, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, você pode olhar em qualquer outra tradução da Bíblia. Você não vai encontrar essa palavra. Só existe aqui. Porque, como eles dizem que lá no primeiro século havia um corpo governante, e hoje aqui, há um corpo governante na mente paranoica e doentia deles, eles já colocam aqui que eles são os substitutos no lugar de Cristo. E ninguém pode substituir a Cristo. Podemos representá-lo. Substituí-lo? Não. Só ele deu a vida por nós. Só ele foi autorizado ao Pai. Só ele mesmo disse, se eu já foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz assim. Na tradução das testemunhas de Jeová, deste corpo governante salafrálio, diz assim. Nenhum ser humano pode reconciliar outros seres humanos com Deus. Isso não. Só Cristo pode fazer isso. Isso aqui é uma blasfêmia. Isso sim é um vittuperio. Então, você que está estudando com eles, atentos. Porque eles enganam. E nas literaturas que eles soltam, eles mesmos se contradizem. Por exemplo, se você entrar em perguntas respondidas no jw.org e você colocar lá Por que orar em nome de Jesus? Põe essa pergunta lá. Vai aparecer para você uma matéria que diz Por que orar em nome de Jesus? Você entra no jw.org e põe lá em perguntas respondidas Por que orar em nome de Jesus? Põe na lupinha lá. Por que orar em nome de Jesus? E vai sair para você uma informação. E a resposta da Bíblia que eles deram. E depois nós vamos ver outra informação deles. Diz assim. A informação que eles colocaram diz assim. Podemos colocar o áudio deles, né? Em vez de eu ler, vamos colocar o áudio deles. Vamos ver se sai. Vamos ver. Por que orar em nome de Jesus? A resposta da Bíblia. Devemos orar a Deus em nome de Jesus porque é o único meio aprovado por Deus para nos dirigirmos a Ele. Eles mesmos dizem que Cristo é o único meio aprovado por Deus para que nós humanos pudéssemos nos dirigir a Deus. Perfeito. Continuamos. Porque é o único meio aprovado por Deus para nos dirigirmos a Ele. Jesus disse Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6 Jesus também disse a seus apóstolos fiéis Eu vos digo em toda a verdade Se pedir, diz ao Pai qualquer coisa Ele voladará em meu nome. Muito bem. João 16, 23 Até aqui, perfeito. Eles estão reconhecendo que Cristo é o único meio para se aproximar de Deus. Mas quando a gente vai em algumas literaturas deles encontramos que ninguém pode receber a salvação se não se sujeitar às orientações da organização. Eles passam Cristo por em cima totalmente. Depois eles dizem aqui Vamos continuar. João 16, 23 Mais motivos para orar em nome de Jesus Honramos a Jesus e a seu Pai, Jeovadeus Filipenses 2, 9 a 11 Mostramos que reconhecemos que a morte de Jesus é a provisão de Deus para nos salvar Mateus 20, 28 e Atos 4, 12 Reconhecemos o papel sem igual de Jesus como intercessor entre Deus e os humanos Hebreus 7, 25 Respeitamos o papel de Jesus como sumo sacerdote que pode nos ajudar a ganhar uma boa posição perante Deus Hebreus 4, 14 e 16 Perfeito Fantástico, né? Alguns dirão mas está vendo? Olha, eles falam de Jesus Sim, sim eles falam de Jesus Mas nós temos que comparar com outras informações que eles dão Temos que comparar para poder chegar à conclusão do que é que realmente eles incentivam o povo a fazer Eles aqui estão dizendo que Cristo realmente é o único meio para orar a Deus é a única maneira de que Deus aceite nossas orações é por meio de Cristo Eles citaram aqui por exemplo Hebreus 7, 25 Vamos ver o que diz Hebreus 7, 25 Vamos ver Vamos ver o que diz Hebreus 7, 25 Momentinho A ver aqui Se abre Hebreus 7, 25 Diz assim Assim Ele é capaz também de salvar completamente os que se aproximam de Deus por meio dele porque está sempre vivo para interceder por eles Aqui está dizendo que Cristo Ele é o intercessor Ele é o intermediário entre Deus e os humanos e toda a humanidade Hebreus 7, 25 Depois nós vimos que eles mesmos reconhecem que Cristo é o mediador Agora vamos fazer o seguinte Porque até aqui parece tudo bem tudo correto Vamos entrar Vocês podem ter acesso também no livro Segurança Mundial Sobre o Príncipe da Paz Segurança Mundial Sobre o Príncipe da Paz Esse livro é do ano de 1986 Ele era cinza Alguns de vocês podem eu creio que até podem se lembrar dele Deixa eu ver se eu encontro aqui uma foto deste livro É este aqui Este livro Vamos ver se conseguem ver Este livro Ele é cinza A luz não deixa Aí Ele é cinza Vamos ver se eu consigo mostrar A luz não me deixa Vamos ver se eu consigo mostrar A luz não está deixando Aí Ele é cinza Este livro Segurança Mundial Sobre o Príncipe da Paz Então vamos abrir este livro no capítulo 1 Segurança Mundial Sobre o Príncipe da Paz do ano de 1986 Muitos Como no meu caso Eu lembro deste livro E encontramos algo interessante Capítulo 1 Parágrafo 16 Note o que diz É assim como escreveu o apóstolo Paulo ao seu colaborador cristão Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Muito bem Perfeito Um homem Cristo Jesus 1 Timóteo capítulo 2 versículo 15 Foram palavras de Paulo a Timóteo Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens A humanidade É o que diz a Bíblia 1 Timóteo 2, 5 Aqui não fala de nenhuma classe especial Fala da humanidade Moisés o mediador entre Jeovadeus e a humanidade Foi Moisés o mediador entre Jeovadeus e a humanidade em geral Nada a ver essa comparação Nada a ver essa comparação Nada Começaram já a manipulação aqui a neurolinguística Moisés Primeiro que quando Deus libertou a nação de Israel Deus falava com toda a nação Foi a nação de Israel que por medo Eles tinham medo quando escutavam a voz de Deus Tinham medo de ser destruídos de tão poderoso o evento era aquele Que eles pediram a Moisés Diga a Deus que fale só com você não com nós Foi aí que Deus começou a falar só com Moisés E aí diz Foi Moisés o mediador entre Jeovadeus e a humanidade em geral Não Ele foi o mediador entre o Deus de Abraão Isaac e Jacob e a nação dos descendentes carnais deles Agora note a manipulação aqui Do mesmo modo o Moisés maior Jesus Cristo Notem agora Não é o mediador entre Jeovadeus e toda a humanidade Então o que ficamos? Aonde chegamos agora? Continuamos a frase para terminar Do mesmo modo o Moisés maior Jesus Cristo não é o mediador entre Jeovadeus e toda a humanidade Agora note o que eles dizem Ele é o mediador entre seu Pai Celestial Jeovadeus e a nação do Israel espiritual que está limitada a apenas 144 mil membros Agora eu te pergunto uma coisa O que você está fazendo nas suas orações o chupa-dedo da vida orando em nome de Cristo se aqui o teu corpo governante está dizendo que Cristo não é mediador entre você e Deus Notem como eles estão colocando a organização e o corpo governante como mediador agora entre vocês e Deus porque Cristo para eles é mediador só deles só dos 20 mil que ainda tem na terra que participam de comer do pão e do vinho só 20 mil e ainda vai aumentar esse número porque está aumentando cada ano eu que sei que vai acontecer lá nas perguntas respondidas eles disseram que Cristo é mediador entre Deus e a humanidade Deus e a humanidade não é? aqui no livro Segurança Mundial sobre o Príncipe da Paz capítulo 1 parágrafo 16 eles estão dizendo que do mesmo modo Moisés Maior Jesus Cristo não é o mediador entre Jeovadeus e toda a humanidade ele é o mediador entre seu Pai Celestial Jeovadeus e a nação do Israel espiritual que está limitada a apenas 144 mil membros será que vocês não percebem que vocês estão sendo enganados testemunhas de Jeová será que vocês não percebem que vocês estão na mão de um anticristo não conseguem será que vocês não percebem a blasfêmia que é isso Cristo morreu por todos nós Cristo deu a vida dele por você e por mim quando ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém ele está falando de toda a humanidade ninguém vem ao Pai se não é por mim ele não está falando de nenhum Israel espiritual de nenhum 144 mil nada disso ele não está falando nada disso eu estou trazendo essa informação hoje como um apelo a vocês a que raciocinem um pouco a tua organização se contradiz ela mesma nós fomos lá no artigo que eles diziam perguntas respondidas que Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade agora eles estão dizendo aqui que não que Cristo só é mediador entre Deus e os 144 mil o resto não então o resto fica à mercê do que sabe do que de aceitar de aceitar que os mediadores são os membros do corpo governante que é o mediador entre vocês e Deus ocupando o lugar de Cristo por isso na tradução deles eles colocam que são os substitutos de Cristo será que é tão difícil assim você ver que eles estão te enganando se você acha que o simples fato de você ler um texto diário cada dia de você pegar tua sentinela ou o teu celular e ficar lá riscando as respostas que nem um louro tapado repetindo o que eles querem que vocês repitam cada semana você acha que isso é servir a Deus em espírito e verdade Cristo disse a samaritana o seguinte quando ela disse mas onde eu devo servir então a Deus aqui nesse monte nesse poço aqui onde nossos antepassados ou lá no templo em Jerusalém que nem vocês os judeus ele disse chegou a hora e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade então é hora de que você comece a adorar a Deus com espírito e verdade e se livrar das mentiras satânicas da tua organização com o que ficamos com o que eles diziam lá no livro Segurança Mundial sobre o Príncipe da Paz onde eles dizem que Cristo não é o mediador entre Deus e a humanidade é só mediador entre Deus e os 144 mil colocando eles mesmos como sendo o corpo governante né o escravo fiel e prudente como os irmãos de Cristo eles se colocam ao mesmo nível de Cristo vocês não percebem isso os pais sempre dizem eu amo meus filhos por igual não é assim o pai humano quando eles dizem somos os irmãos de Cristo eles estão colocando ao mesmo nível de Cristo seres humanos imundos e fazendo vocês participarem de uma ideia anticristã pensando que estão na religião verdadeira outra prova de que eles atuam desprezando o sacrifício resgatador e a própria pessoa de Cristo é o que acontece na comemoração da morte de Cristo que eles realizam a cada ano por isso eles colocam até a palavra comemoração eles comemoram realmente porque o que eles fazem é denegrir e diminuir a imagem do único salvador e mediador entre Deus e os homens que é Cristo eles nesta comemoração eles orientam os publicadores e aqueles convidados que vêm assistir a só escutar com respeito e não comer do pão e não beber do vinho e Cristo disse quem não comer deste pão e não beber deste copo não terá participação nenhuma no reino dos céus né deixa eu achar deixa eu abrir aqui um momentinho ele disse assim Cristo em João capítulo 6 João capítulo 6 versículo 53 diante diz Jesus pois lhes disse na verdade aqui é verdade não tem nada de mentira na verdade eu vos digo se não comerdes a carne do filho do homem e não beber do meu sangue não tereis vida em vós mesmos quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna e eu ressuscitarei no último dia porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida quem come a minha carne bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele assim como o pai que vive me enviou e eu vivo pelo pai assim quem de mim se alimenta também viverá por mim este é o pão que desceu do céu não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram quem comer este pão viverá para sempre ele disse essas coisas na sinagoga ensinando em Cafarnaum muitos pois dos seus discípulos ouvindo isso disseram duro é este discurso quem o pode ouvir quem o pode ouvir interpretaram o mal como um tipo de um canibalismo mas ele estava falando sobre beber do vinho e comer da sua carne do seu corpo que é o representado pelo pão quem não fizer isso não vai ter participação nenhuma no reino dos céus deixa eu achar aqui outra passagem um momentinho um momento ибale depois eles stagedam bom, depois eu procuro melhor deixa eu ver aqui o momento que eu estou procurando aqui bom momento vamos ver se eu encontro vamos ver se eu encontro agora bom, não estou encontrando já encontrarei e lerei uma passagem que eu gosto muito mas que agora se eu ficar aqui procurando vai demorar bastante tempo eu já encontrarei e lerei aqui em outra ocasião mas o que eu quero destacar é o seguinte o vídeo de hoje é um vídeo para tentar despertar pessoas a poder ver a importância a importância de analisar a sua própria fé analisar o que você está sendo orientado por quem são pessoas que estão levando você a pastos verdejantes ou são lobos em pele de ovelhas que estão fazendo você recusar aquele que é o único mediador entre Deus e os homens que é Cristo o único mediador entre Deus e os homens que é Cristo assim que você testemunha de Jeová você que está estudando com eles fique atento ao que eles estão te ensinando num lugar eles dizem Cristo é o único mediador entre Deus e os homens aí depois você vai numa literatura deles como segurança mundial sobre o príncipe da paz do ano de 1986 capítulo 1 parágrafo 16 e eles dizem claramente que Cristo só é mediador entre Deus e os 144 mil o resto da humanidade não então quem é o mediador entre o resto da humanidade? é inútil então você estar orando em nome de Cristo nas tuas orações se você não é parte do que eles chamam os 144 mil é inútil isso demonstra falsidade religiosa desta organização uma prova a mais de que você deve cortar vínculos com isso aí isso aí é uma enganação total você precisa se libertar graças a Deus existem milhares de pessoas despertando dia a dia eu tenho recebido aqui histórias e mais histórias de pessoas que estão deixando esta organização eu tenho percebido também que alguns que abandonam esta organização ficam um pouco sem chão sem saber o que fazer para onde ir e a que adorar ficam perdidos porque depositaram sua fé totalmente numa organização e não em Deus e em Cristo o primeiro passo que você tem que fazer é se conscientizar de que você estava sendo enganado até agora e ao descobrir que você é enganado você tem que tomar ação o que é? cortar com o engano e começar uma vida nova a vida nova se você quer realmente buscar a verdade você deve verificar a tua própria fé colocar ela à prova de fogo estude as escrituras principalmente a vida e o ministério de Cristo aí você encontrará o caminho para você seguir alguns abandonam esta organização e se metem em certas coisas que fazem com que ele perca totalmente a fé começam a acreditar em muitas coisas que eu por exemplo eu sou eu acredito eu não perdi minha fé eu só o simples fato de olhar a natureza me faz ter certeza de que tem uma grande mente superior que controla tudo isso eu já não acredito mais no Deus falado pela igreja não acredito mais eu não acredito mais no Deus montado pelos pais da igreja não acredito nesse Deus sanguinário cruel maltratador destruidor de inocentes eu não acredito mais neste Deus sanguinário não acredito mais eu acredito no Deus da misericórdia da justiça do perdão do amor o Deus que ensinou Cristo esse é o Deus que eu acredito hoje um Deus que nos criou e nós observamos em tudo ao nosso redor que é um Deus de amor só que eu não creio mais em nenhuma denominação religiosa humana não quero mais ter nada que ver com isso nada a minha fé é minha eu o que eu estou fazendo hoje é dar uma orientação para que você por conta própria investigue a tua própria essência da tua fé a tua essência cristã porque só assim você vai poder ter paz e isso é um processo de descontaminação da neurolinguística que você foi submetido durante anos dentro da Watchtower você foi imunizado cognitivamente é momento de você começar a fazer uma limpeza dentro do teu interior dentro do teu cérebro da tua capacidade de raciocínio que Deus deu a você capacidade de raciocínio você não é condicionado a crer no que diz nove velhacos gagás e sádicos dos Estados Unidos destruidores de vidas e famílias que escravizam mentes que destrói vínculos familiares consanguíneos de pais com filhos avós com netos irmãos com irmãs isso é satânico não tem nada a ver de cristão nada a ver com o verdadeiro cristianismo Cristo não aprovaria isso nunca todas essas doutrinas separatistas extremistas as testemunhas de Jeová são uma seita extremista perigosíssima vou repetir as testemunhas de Jeová são uma seita extremista perigosíssima destruidora de vidas e famílias é hora de você se afastar disso aí os governos tinham que investigar a fundo esta organização mas nos países subdesenvolvidos nos países de terceiro mundo alguns o dinheiro da Watchtower ainda fala alto ainda fala alto mas nos Estados Unidos por exemplo esse dinheiro já não tem nenhum poder por isso a procuradora de Pensilvânia Michelle Hendry já mandou cinco pra cadeia e vai mandar mais cinco agora tem 14 no total sendo investigados sem contar os que vão aparecer tudo pela política mafiosa dessa organização do encubrimento de abusadores mas como assim encubrimento sim porque eles tem uma política de que se um adolescente um jovem qualquer pessoa for abusada sexualmente se não tiver duas testemunhas não pode fazer nada tem que deixar o abusador solto agora eu pergunto que abusador vai abusar de um pequeno ou de uma pequena com duas testemunhas ao lado pra ver só entra isso na cabeça de um tapado ou pessoa sem escrúpulos pessoa sem caráter sem amor como eu tive que escutar ai mas tem que ver que se o o abusador se arrepende nós temos que perdoar sim me dá nojo cada vez que eu lembro essa frase nojo eu tenho nojo né me dá nojo lembrar que eu escutei isso principalmente de você que você falou pra mim principalmente de você nojo me dá vontade de vomitar assim que eu trouxe aqui várias maneiras de você pensar eu faço um apelo ao teu coração liberte-se dessa mentira liberte-se dessa mentira esse canal aqui está pra pessoas sinceras de coração não está aqui pra ficar julgando fulano ou falando de outro ativista eu não quero nem saber disso aí eu quero que cada canal de ativista desperte pessoas acabou agora como faz ou deixa de fazer é problema de cada um eu não quero nem saber eu tenho procurado eu assisto o necessário de outros ativistas o necessário eu assisto eu assisto mas o necessário quando eu vejo que a conversa vai pra um caminho que não desperta ninguém eu rapo fora não assisto nada mais assim funciona comigo como dizem no Brasil eu não pago pau pra ninguém pra ninguém mesmo não paguei nem pra minha família não paguei nem pra Bat Tower vou pagar pra qualquer um por aí eu não eu não pago pau pra ninguém eu me ajoelho diante de Deus e de Cristo isso sim isso sim e aplaudo a todos aqueles que defendem a verdade e que levam as pessoas a descobrirem as mentiras da Torre de Vigia esses eu aplaudo todos todos por isso eu admiro o trabalho de todos os ativistas agora se eu percebo que estão entrando em disputa entre eles pra mim entra por aqui sai por aqui eu não quero eu nem eu mudo eu mudo é só fazer assim com o dedo não me dá trabalho nenhum não perco tempo com essas coisas não mesmo e não vou pagar pau pra ninguém pra ninguém mesmo por isso meu canal é uma grande família junto com vocês que aqui nós falamos o que sentimos e pensamos e eu faço um pedido um apelo aqui vocês investiguem investiguem por conta própria também não entre nessa de ficar se deixando levar por pessoas e humanos não eu sou falho eu sou imperfeito eu também cometo milhões de erros mas o que eu venho falar aqui é de coração mas não pensem que eu sou perfeito também não porque eu também não sou não assim assim que eu quero hoje terminar dizendo e pedindo a vocês que verifiquem que é a sua fé testemunha de Jeová que está ainda acreditando nisso verifique acompanhe compartilhe esse vídeo veja outra vez deixe o seu like ative o sininho por favor vamos investigar a nossa própria fé e ajudar outros a fazer o mesmo compartilhando este vídeo por exemplo se você não é inscrito inscreva-se no canal o canal vai aumentar já estamos em 3.600 inscritos a caminho dos 4.000 e vamos continuar crescendo enquanto Deus e Cristo permitir e eu contar com a ajuda de vocês assim que eu quero mandar um beijo muito especial aos meus filhos Bruno, Hugo, Daniel e também minha filha Carolina apesar que eu não tenho contato com ela esta seita diabólica destruiu o relacionamento de um pai com uma filha eu não vou procurar mais minha filha eu não vou procurar mais se um dia ela quiser saber do pai dela ela vai ter que vir falar comigo primeiro porque eu não vim à existência pela minha filha não ela veio à existência porque Deus deu vida mas foi por meio de mim ela veio à existência por mim e não eu por ela então se ela quiser um dia conversar comigo terá que vir a mim eu não irei mais a ela nunca mais morrerei mas não falarei mais com ela agora se ela vier até a mim eu estarei com os braços abertos como um pai deve fazer sempre porque minha parte eu já fiz fui maltratado então não quero mais saber agora vai ter que vir a mim o amor continua no meu coração não vai mudar mas acabou a história eu não nasci por causa dela ela nasceu por minha causa por aí começamos a história é e todos aqueles que quiserem ter contato comigo da minha família é terá que ser nas minhas condições mas não a de vocês isso pra que comece a história aqui e e é isso queria dizer a vocês que aqueles que continuam aqui no canal teve muitas pessoas que passaram por esse canal muitas muitas pessoas por momentos difíceis da minha vida momentos que eu estava muito abalado emocionalmente e eu percebi que teve pessoas que ficaram no canal e teve outras que não apareceram mais eu só quero dizer uma coisa aqueles que ficaram ficaram porque defendem a verdade aqueles que ficaram ficaram porque gostam da maneira de fazer deste canal aqueles que ficaram ficaram porque não misturam sentimentos aqueles que ficaram ficaram porque sabem que o que eu falo é de coração assim que os que não ficaram que vaiam fazer sua vida e sejam felizes aonde estão desejo de coração isso assim que recebam o meu abraço o meu carinho minha netinha Fiorella um beijinho no teu coração também Surani que tem me dado muito carinho e amor um beijo no teu coração querida e a todos vocês sofredores e vencedores da fé vítimas sim vítimas mas também sobreviventes da Watchtower juntos venceremos porque com a verdade não se pode lutar contra fatos não existem argumentos o Watchtower e todos os apoiadores corruptos e hipócritas desta organização contra fatos não existem argumentos tá falado assim que a todos aqueles de um coração sincero e amadores do correto recebam como todos os dias um beijinho no teu coração e até amanhã no próximo vídeo tchau tchau